Aê, patrocínio nosso aí, Mateo Desconstrução, tá ligado? Fica em choque não, patrocínio tá bom, patrocínio tá bom É desse jeito, hein? Tá ligado, tá ligado Eu liguei o mano, o Eric, oi que é da Colômbia Ele ligou as muchacha pra nós tirar uma onda Chegando lá na balada, ela tomou a catuaba E depois de duas horas, ela quis dançar pelado Passe, 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 Pra sentar na vara, pra quica danada Pra sentar na vara, pra quica danada Vou chamar todas as amiguinhas, a putaria é liberada Vou chamar todas as amiguinhas, a putaria é liberada Vou chamar todas as amiguinhas, a putaria é liberada Na pose do frango assado, bela dança na quebrada Pra sentar na vara, faquica danada Pra sentar na vara, faquica danada Oi, chama todas amiguinha, putaria é liberada Pra sentar na vara, oi, faquica danada Chama todas amiguinha, putaria é liberada Chama todas amiguinha, putaria é liberada Nós mandou, tá ligado, portaria, altas horas Vem de frente, vem de costas, nós mandou e passa a hora Tá ligado, é portaria, que é lá que é altas horas Vem de frente, vem de costas, vem de frente, vem de costas Vem de frente, vem de costas, vem de frente, vem de costas Vem mulher, vem mulher jogando, ai, joga Vem de frente, vem de costas, vem de frente, vem de costas Vem mulher, vem jogando, tá ligado, deixa gentil mesmo Patrocínio aí material de construção, tá bom, tá indo É desse jeito que nós tá vindo, hein É no Cidão de Faraó, hein, tá ligado? Salve, salve, DJ MK autêntico É nosso que tá, cachorro PH Shake é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido Tchau, tchau